Eita que o show do Pepiteiro tá de volta na sua TV pra todo o Ceará, muito bom dia! Você que tá em casa, obrigado pela sua preciosa audiência, você que espera todo domingo pra ver a gente, pra ver o Guido, pra ver a Lena, pra ver a Patrícia, pra ver a Ingrid, as Pepitetes do programa. Muito obrigado, meu prezado telespectador, você de Fortaleza, do Ceará todinho, vendo a gente. Cadê o DJ aqui? DJ, recado, meu querido, quem quiser te contratar, ou o telefone pra contato, o nome dele é Signer Boy, é o nome da fera! Tá lhe mandando aqui um abraço, Bruno, viu meu filho? Grande Bruno Rodrigues, muito parceiro aí, bem facinho, você que tá em casa, 9,6, 9,6, 27,9, falar com a minha, Fran Carvalho, leva Signer Boy, ou sacode mix aí pra todo o Brasil. Cadê o som aí, cadê o som, bora? Ao vivo, ao vivo! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai! Bora, Superpita, bora, Pepitetes! Signer Boy é o nome dele! Aparecendo o telefone dele na flotelinha agora aí, ó, gente, ó! É desenrolado tudo, o meteoso! Até naquela hora, é! Signer Boy é o nome da fera aqui no Pepiteiro na TV, ó aí, rapaz, a lenda aí com o rebolar dela. Balança, balança mais no cai, deixa eu mandar aqui um abraço especial pro meu amigo Chicó, pro Xavier, pro Gerson, a marca que me veste é Agis Porto E, pra você, garotando, na moda com estilo Agis Porto E, loja da fábrica na... Tristão Gonçalves, 382, tem Agis Porto E, o nosso telefone pra contato, 3274-1995. A gente vai chamar a Patrícia Busgaib, chamando a banda Desejo de Menina, essa banda romântica, aqui no Pepiteiro na TV. Como é que é, Patrícia? Com vocês, a banda mais apaixonada do Brasil, Desejo de Menina! Minha história de amor com você, amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer, paixão assim ninguém viu Nunca existiu Uma sintonia perfeita, sem medo de andar Como escrever no papel Como escrever no papel Porque não dá pra explicar, tamanha força de amar Não tem explicação Somos a mais romântica do Brasil Somos a desejo de menina Minha história de amor com você, amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer, e assim ninguém viu Nunca existiu Uma sintonia perfeita, sem medo de andar Como escrever no papel Como escrever no papel Que não dá pra mim pro céu Não dá pra explicar, tamanha força de amar Tamanha força de amar É hora de ser É hora de beijar na boca É hora de dançar Declara pra quem você ama Declara Que eu só queria Declara Que eu só queria Declara Que eu sou Que eu sou Outra coisa de amor História de amor com vocês Capão da felicidade box 41, 42 e 43 Centro comercial, catedral, lojas 75 e 76 Capão box na José Avelino, box 496 Como diz o meu amigo Kelder, do melhor coquetel do Brasil e do mundo É Seria Você gosta de picanha? Gosto, adoro Você gosta de picanha, Patrícia Busgaib? Essa picanha tem nome, menina, a picanha do Raílson A picanha mais gostosa do Brasil, aquela maminha deliciosa Picanha do Raílson, nesse momento, aparecendo aqui no seu vídeo Você aqui, domingo, a semana toda, sua mulher trabalhando, cozinhando Lavando as louças, areando a panela, é o novo areado, né? Aí é o seguinte, pessoal, final de semana Você pega sua mulher, seus filhos E vai para a picanha do Raílson Na Felina do Barroso, no bairro de Fátima E degusta aquela picanha gostosa Toma aquela geladinha Realmente é uma beleza, picanha do Raílson Aqui no pé inteiro na TV Fala agora do estacionamento HVMM Nessa aqui, ó, vai, a rocha É, gente, se você tá por aí pela aldeota Não tenha de guardar seu carro Estacione no estacionamento HVMM Na rua Desembargador Moeira Com o Desembargador Leite Albuquerque Final de contas, são 3 mil veículos Sendo que garantia total segurança do seu carro Viu, Luciano? Estacionamento, meu menino HVMM Alô, Henrique, meu patrão Que é gente boa Fechando aqui o bloco Nemésio Moraes A segunda finalista Daqui a pouquinho, de volta Essa banda fantástica Que é Brazas do Furró Com gentileza, com a voz da nossa querida Ingrid Gente, assistam aí esse clipe, tá show de bola, viu? É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha sedutora, ela só gosta de pressão É a primeira dama, a mulher do patrão Olha, novinha sedutora, ela só gosta Ela só gosta de quem tem, ela só gosta do que é bom Coleção de melissa, ela só chupa da que bom Novinha sedutora, ela chega, rouba na cena Quando chega na talada, é causadora de problema Mano, não olha, não mexe Ah, ah, eu disse, é a mulher do chefe Não olha, não olha, não olha Não mexe, essa gatinha já tem dono É a mulher do... É a primeira dama Novinha sedutora, ela só gosta de pressão É a primeira dama, a mulher do patrão Eu só acho graça Ela só gosta de quem tem, ela só gosta do que é bom Coleção de melissa, ela só chupa do que bom Novinha sedutora, chega, rouba na cena Quando chega na balada, é causadora de problema Os manos já ligados, não olha, não mexe Essa gatinha já tem dono, a mulher do chefe Os manos já ligados, não olha, não mexe Essa gatinha já tem dono, a disse, é a mulher Olha que é a primeira dama A mulher do patrão Novinha sedutora, ela só gosta de pressão É a primeira dama, a mulher do patrão Essa novinha sedutora, ela só gosta de... Alô, meu amigo, o ancião Eu gosto de tão testando, Luan Luan estilizado O garoto do forró Show do bebideiro, volta já Oferecimento Gola Maluca Atacarão Forte Tudo Agisportwear Propostes E Camiel Agilidade Investirá moda da galera Sua praia, sua onda É Agisportwear Agisportwear Siga seu estilo Vista esse clima Agi é agilidade Agi é emoção Agi é a sua praia Agi é sua estação Lapegue com a gente no nosso site www.agisport.com.br A sua praia, sua onda É Agisportwear Liquida geral na Equipar Comercial Serra Mármore Work 1300 watts Só 169,90 Furadeira de impacto work 600 watts 169,90 Luva malha pigmentada 1,50 Equipar Comercial Um verdadeiro shopping de equipamentos Pizzaria Cristália De segunda a quinta Rodízio de pizzas e massas Com refrigerante à vontade Por 17,99 Pizzaria Cristália Rua Felino Barroso 920 Bairro de Fátima Tela entrega 3254-5757 Pizzaria Cristália Tendências de moda Em roupas e acessórios Você só encontra aqui Na Caliel Looks para todas as ocasiões Tudo isso Para você ficar ainda mais bonita Acesse já o nosso site www.calielnamoda.com.br E para você que é consultora de moda Aqui na Caliel tem precinhos especiais Caliel Vestindo você com estilo Lojas no Centro e Shopping Benfica Fotografia Filmagem Telão Som Book acompanhamento de bebês Foto lembrança Painel Foto escultura Book fotográfico Há mais de 10 anos no mercado A Playmaster Foto e Vídeo Oferece uma cobertura completa Para a sua festa Casamento Aniversário Formatura E evento corporativo Playmaster Foto e Vídeo Rua Rui Monte 274 Antônio Bezerra Fone 381 1065 Acesse playmasterstudio.com.br Especiarias da Roça Leve para a sua casa o verdadeiro sabor Uma linha completa de temperos Molhos Codimentos e chás Produzidos com matéria-prima de altíssima qualidade Especiarias da Roça Especiarias da Roça Um produto genuinamente cearense Você encontra produtos especiarias da Roça Nos melhores mercadinhos e supermercados do seu bairro Pedidos 853 282 4344 Leve para a sua casa o verdadeiro gostinho da Roça Confirmado Domingo 5 de agosto no meu cantinho Tem forró do movimento Chapéu de couro e forró na veia É domingo 5 de agosto no meu cantinho na Marapoga Forró do movimento Chapéu de couro e forró na veia Uma hora de energético grátis Informações 86638503 Meu cantinho O ponte do forrozeiro O melhor domingo O melhor domingo O melhor domingo O melhor domingo O melhor domingo